DJ Kuriri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Tem umas que são famosas e outras que são conhecidas Faz escova, maquiagem, tudo pra ficar bonito Não está é uma coisa, pessoalmente nada a ver O segredinho dessas meninas o Kuriri vai te dizer Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Falsidade ideológica, essa porra da cadeia Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Falsidade ideológica, essa porra da cadeia Falsidade ideológica, essa porra da cadeia Pelo Twitter, pelo Instagram, todo mundo paga pau Só que na verdade nada aquilo era real O peito, cadê? Sumiu A bunda, cadê? Sumiu E a beleza dela foi pra puta que pariu O peito, cadê? Sumiu A bunda, cadê? Sumiu E a beleza dela foi pra puta que pariu Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Falsidade ideológica, essa porra da cadeia Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Falsidade ideológica, essa porra da cadeia O curirim é DJ curirim Até que enfim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Tem umas que são famosas e outras que são conhecidas Faz escova, maquiagem, tudo pra ficar bonito Não está, é uma coisa, pessoalmente nada a ver O segredinho dessa mina, o curirim vai te dizer Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Falsidade ideológica, essa porra da cadeia Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Falsidade ideológica, essa porra da cadeia Falsidade ideológica, essa porra da cadeia Pelo Twitter, pelo Instagram, todo mundo paga pau Só que na verdade nada daquilo era real O peito, cadê? Sumiu, a bunda, cadê? Sumiu E a beleza dela foi pra puta que pariu O peito, cadê? Sumiu, a bunda, cadê? Sumiu E a beleza dela foi pra puta que pariu Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Falsidade ideológica, essa porra da cadeia Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Bota o filtro, fica linda, tira o filtro, fica fé Falsidade ideológica, essa porra da cadeia O Curiri, DJ Curiri, até que enfim Vamos assim, vamos assim, vamos assim, vamos assim Falsidade ideológica, essa porra da cadeia Falsidade ideológica, essa porra da cadeia